Sim, protesto. Naíbe Bukele assumiu este sábado o cargo de presidente de El Salvador para um mandato de 5 anos. Um empresário de 37 anos prometeu fazer com que o país reassuma a liderança do desenvolvimento na região da América Central, mesmo que para isso tenha de tomar decisões amargas. É como um ninho enfermo. O nosso país é como uma criança doente e todos nós devemos cuidar dela. Todos nós devemos tomar um pouco de remédio amargo. Todos nós devemos sofrer um pouco, ter um pouco de dor, assumir responsabilidades. Todos nós, como irmãos, devemos impulsionar essa criança que é a nossa família, é o nosso país, é El Salvador. O novo presidente tem pela frente muitos desafios, sendo o principal refriar a imigração. Segundo os dados oficiais, em média 200 salvaduranhos emigram todos os dias para os Estados Unidos da América, sem documentos e fugindo da pobreza e da violência. Escola militar! Escola militar!